Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho aqui um convidado também super especial, né? Que é meu amigo, eu conheço como Zé Preto, né? Mas é o José Carlos. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Tudo bem? Isso, boa tarde. Ana Paula, Roberto, o Guilherme. Como é que tá? Tudo jóia? Antes de começar o nosso bate-papo, o pessoal que tá com a gente aí hoje, pode ficar ligado que tem muita história bacana aqui com o Zé. Antes de começar o nosso bate-papo, quero agradecer os nossos patrocinadores, hoje quem tá patrocinando o nosso bate-papo, que é a loja Apolo, moda masculina. Fica ali na rua do pavilhão, em frente ali o Mini Lunch, inclusive também mandar um abraço para o Rodrigo do Mini Lunch, que é também nosso patrocinador aqui hoje. Então, o Mini Lunch e também o Açaí Melo, né? Inclusive a loja Apolo mandou aqui um presente para você. Aqui, ó. Rapaz, ó, gostei de ver o presente da loja Apolo para o nosso bate-papo. Pra mim? Pra mim? Rapaz, aqui. O patrocinador é que mandou um presente especial. E se quiser abrir agora, pode abrir, ô Roberto? Pode abrir. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer o meu amigo Osvaldo, lá da loja Apolo. É a loja moda masculina aqui em Barra de São Francisco. Fica no centro ali, frente o Mini Lunch, na rua do pavilhão. E mandou um presente especial para o nosso convidado aí. Obrigado, Osvaldo, aquele abraço. Pessoal que quer conhecer, quer ter roupa bonita aí, vestir bem os homens, vocês podem procurar a Apolo lá, que o pessoal está lá pronto para atender. Vai abrir agora? Já vai abrir agora? Vou abrir agora. Rapaz, já quero te agradecer já ao Osvaldo. É, o Pedro. Que me mandou esse brinde aqui especial. E é especial do dia dos pais, domingo é dia dos pais. E é uma cor que eu gosto, né? Tudo aqui na medida, o meu estilo, muito luxo. Muito luxo, brigadão mesmo. Valeu, valeu mesmo. Show de bola, show de bola. A minha cara nessa camisa. A loja Apolo é parceira nossa aqui no podcast. Entendeu? Agradecer também o Mini Lunch. Mini Lunch, hoje tem salgadinho aqui, ô Roberto? Daqui a pouco tem um salgadinho do Mini Lunch para a gente aí. E também agradecer ao Açaí Melo, a nossa amiga Kátia. Kátia, aquele abraço. Obrigado pela parceria de sempre aí. Também o Tempero Capixaba, que é outro patrocinador nosso, não podemos esquecer. Tá joia? E estamos aqui hoje. Zé, nós vamos começar o nosso bate-papo hoje. Zé, é de Mantena ou de Barra de São Francisco? Eu nasci no município de Barra de São Francisco, mas mudei aí em pequeno para Mantena, né? Para Minas Gerais, é onde convivi até os meus 40 anos, 40 e poucos anos em Mantena, para depois mudar para Barra de São Francisco. Mais uns 40 em São Francisco? Em 22, 22, 22. Zé, lá em Mantena, eu me lembro de uma história, que você trabalhou na Mall, não é isso? Trabalhei na Mall também. E você começou lá e se aposentou lá? Sim. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, foi na Mall Serve Peça. Hoje, o nome é Mall Volkswagen, né? Eu sou da época de Mall Serve Peça, Mantena. Que ano aí, você lembra? 75. Eu iniciei na Mall em 1975, no dia 15 de março. 15 de março de 75? 75. Era uma outra realidade, né, Zé? Exatamente, exatamente. Você pega aí, porra, nessa época aí, né? Qual era o carro, assim, que a Volks vendia? Já era concessionária Volks nessa época da Mall? Já, não. Quando eu cheguei, daí aproximadamente uns seis meses, que passou a ser concessionária. Até então, era posto de atendimento. Era posto de atendimento, né? E não era ainda autorizado Volkswagen. E quando eu cheguei, daí uns seis meses, eu lembro que foi feita uma reunião, e foi, ó, a partir de hoje a gente não é mais posto de atendimento, a gente é autorizado Volkswagen, né? E aquilo a gente meio que sem entender, não sabia o que eu queria dizer. Não sabia, agora já tem nosso DN, saber quem é DN. DN é, digamos assim, como se fosse um número, é um número como se fosse um CPF de cada agência, né? Então agora nós já temos nosso DN e tal, o pai explicou pra turma, e aí a gente deu continuidade que ele trabalha ali. E qual era o carro top daquela época? O carro top naquela época era o Passat, tinha acabado de ser lançado. Em 75, então quem tinha um Passat era... É, o Passat foi lançado em 74, e eu cheguei em 75, então o Passat estava no ágio, era o carro do momento. Rapaz, eu fico tentando lembrar, porque nessa época eu não era nem nascido ainda, cara. Eu fico tentando imaginar como que era a realidade, porque hoje lança um carro novo, o mais bacana que seja, mas você tem um monte de carro novo, tem um monte de marca lançando, e como se lança muito mais rápido, o que foi lançado hoje, daqui a um tempo já não é mais novidade, aquela coisa fica assim. E naquela época não, naquela época você lançava um carro, pô, aquilo ficava ali vários, ficava muito tempo em evidência aquele lançamento. Exatamente. Até porque naquela época você tinha lá Volks, Fiat naquela época, Volks, Fiat, praticamente você tinha Volks, Fiat e Chevrolet, naquela época e Ford, né? Era as quatro. Naquela época não tinha Fiat. Não é nem a Fiat? Em 75 não tinha Fiat. Ah, eu nem sabia. Parece que a Fiat chegou no Brasil em 76, com o 147. O 147. O 147. Então você tinha Volks, Chevrolet e Ford. Volks, Chevrolet e Ford. E Mantena só tinha Volks, então era a sensação na região. Aí só tinha Volks, aí depois é que foi ter Ford. Quem era o chefe naquela época lá? Na Mall. Na Mall, o chefe, na minha época, era o Alexandre Mall, meu patrão zombé. É, o Alexandre Pai. É, o Alexandre Pai, exatamente. Como é o nome do filho dele? Tem o Júnior, né? Que é Alexandre. Que é Alexandre. É, então é isso. A minha confusão é essa aí, então. Então é o Alexandre Velho. É, exatamente. O pai. Ô Zé, e o que você lembra daquela época, assim, que era mais... Pô, você chegando lá, você tinha quantos anos? Quando eu cheguei pra Mall, eu tava com 15 anos de idade. 15 anos, cara. Ou isso chegar com 15 anos, no máximo se for o menor aprendiz, né? Naquela época você já... Você lembra aí quantos anos você assinou a carteira? A minha carteira foi assinada quando eu tava com 16 anos de idade. Pega um pouquinho, deixa eu chegar aqui. Olha o que chegou. Esse é o mini lanche que já mandou? Mas, mas tá rápido. Rápido, hein? Rápido. Pô, rapaz. Chegou um dia bom demais. Que especial. Ó. Agradece o Rodrigo lá, tá, Roberto? Com certeza. O Rodrigo é um parceiro. Parceirão, parceirão. E vou agradecer ao vivo aqui também, Rodrigo. Obrigado aí. O mini lanche tá mandando pra gente aqui hoje um lanche super especial. Rapaz, gostei de ver, hein? E parece que foi feito agora. Ah. Ô, Zé, você tinha 15 ou você começou já trabalhar como funcionário? Lá naquela época não existia essa coisa de... de menor aprendiz. Isso é coisa recente, né? Exatamente. Você já era... Como é que é? Com 15 anos já era funcionário mesmo? Ou era um estagiário, alguma coisa assim? Naquela época tinha guarda-mirim? Não tinha isso, não tinha isso naquela época. Quando eu comecei a trabalhar na MOL, eu, eu... Pra te dizer bem a verdade, eu sou abençoado por ter iniciado numa empresa, uma empresa responsável, né? Uma empresa que, assim, idônea mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar na MOL, eu não era nem registrado. Eu não tinha registro, viu? Registrado, você fala o quê? Registro de nascimento, eu não tinha. De nascimento? Não tinha, eu não tinha. Você tinha 15 anos, mas não tava registrado aí? Não, nem registrado eu não era. Aí me cobraram, cadê? Daí uns meses, me cobrou pra poder me registrar, né? Falou, Zé, nós precisamos registrar, e cadê? Você documenta, nós estamos precisando. Falei, eu nem registro, eu não tenho, não. Falei, não, você tem que registrar. Aí foi, tá, com dificuldade, minha mãe, meu pai e tal. Aí registrei. Eu falei, agora vai fazer carteira. Tinha que fazer carteira de trabalho, né? Naquela época existia a carteira de menor. Você fazia uma carteira de menor. Constava na época que você era de menor. Você entendeu? E aí, consegui fazer a carteira, e aos 16 anos, assinou minha carteira. Você entendeu? Como um lavador de carro. Profissional. Então esse registro de nascimento aí que foi feito, você tem certeza que era 15 que você tinha mesmo, né? Rapaz, foi o que a minha mãe me falou na época. Eu tenho que acreditar nela, né? Se você fosse bom de bola, eu podia desconfiar que tinha um mexido na sua idade aí, pra você jogar mais jogos. Mas você não é jogador de futebol, então devia ter 15 mesmo. Ô, Zé, e quantos anos você ficou na MOL? Eu trabalhei na MOL 39 anos. Eu iniciei em março de 75, e finalizei em março de 2014. Mesmo mês? Mesmo mês. Ô, Zé, o que você lembra, assim, dessa época aí de MOL? E você vê, assim, que tá muito diferente. Claro que tudo mudou, né? Tudo diferente. Mas eu falo em relação a pessoas. O que você vê mais a diferença dessa época pra hoje? Hoje, o recurso é muito melhor, né? Hoje tem muito, você entendeu? É diferente. Antigamente, a gente consertava carro com chave de fenda, né? A gente conversava, consertava carro com alicate, você consertava carro com uma ferramenta diferenciada. Hoje, você conserta carro com computador. É verdade, né? Então, é muito diferente daquela época pra hoje. Mas não foi, assim, por falta de aviso. Eu me lembro bem que desde a época, assim, digamos, do meado dos anos 80, já tinha palestra já explicando que as coisas iam mudar. Falou, ó, vamos estudar, porque as coisas vão mudar. Vai acabar esse negócio de você estar consertando carro aí com chave 15, 19. Vai acabar esse negócio de você estar consertando carro com chavinha de fenda. Isso tudo vai mudar. A tecnologia tá chegando aí. Só que a gente, às vezes, não acreditava. E, de repente, foi num estalar de dedo. Tá hoje aí a tecnologia. Você me fez lembrar aqui do Júlio César. O Júlio César trabalha nos Correios. Julinho, um abraço pra você, meu irmão. O Júlio tá em Vila Pavão. O Júlio trabalhava na Massariol, aqui em Barra de São Francisco. E eu não lembro o ano, se foi 2003 ou 2004, se não me engano, eu comprei um Fusca. Eu e o João, da locadora. E aquele Fusca, rapaz, Fusca velho. Onde a gente, de vez em quando, você tava num canto assim, o Fusca parava. E a gente não sabia, não sabia mexer aqui, não sabia nada. Aí a gente pegava o telefone, naquela época, já não era falha, a ligação era caríssima, mas a gente tinha um celular, um Snokia, a granada. A gente ligava pro Júlio César. Ô, Júlio, o Fusca parou, pra aqui e tal, tal. O Júlio saía da Massariol. E o outro Fusca, que era o Fusca dele. Com a chave de fenda, um pedaço de bombril. E ia socorrer, gente. Chegava lá, o Júlio abriu aquela tampa daquele Fusca, lá mexia uns negócios. Bate aí. Pegou. Tá liberado. A gente não sabia o que ele fazia, não. A mágica que ele fazia, nada sério. Júlio, um abraço, meu irmão. Obrigado, obrigado. Socorreu. Essa história que eu tô te contando aqui não foi uma vez, não. Isso aconteceu mais de 20 vezes. Não, você tocou num assunto aí que me fez eu botar no tempo agora. Era muito comum naquela época, Veríssa, 75, as pessoas que possuíam carro naquela época, Fusca, Brasília, não só marca Volkswagen, mas de outras marcas também, era comum andar com uma lixa de unha dentro do carro. Agora preste atenção. Uma lixa de unha, porque aquilo te tirava da estrada. Agora me pergunta como. Tal do platinado? O platinado, ele tostava, dava um carvãozinho ali na pratina do platinado. Aí você com aquela lixinha, você entra as duas peças ali, dava uma lixadinha, você entendeu? Você me falou lixa, agora eu falei bucha de bombril, mas talvez era uma lixa. Talvez seria uma lixa. Talvez é uma lixa e eu me confundi. Aquela que é muito usada por mulher lixar a unha, né? Isso, talvez era uma lixinha e eu me confundi. Não nessa de lixar a unha, não. Se for lixa, é daquela, essa de parede mesmo. De parede mesmo, né? Essa lixinha. Mas eu me lembro que ele socorreu a gente diversas vezes, que o Fusca parava, não pegava, e ele chegava lá, fazia a mágica dele lá, abria, pode pegar. É, hoje já mudou isso aí, né? Hoje já mudou. A tecnologia já está aí, realmente é muito diferente. Quando você saiu? Em 2014, você falou? Saí em 2014. 2014. Você continuava lá na oficina? Continuava na oficina. E já tinha saído do posto, quando trabalhava com lavador, e já fui, já estava na oficina. E quem era o chefe em 2014? Em 2014, quando eu saí, era o chefe da oficina, era o Edirto. Meu chefe é Edirto, um abraço é Edirto, gente boa demais da conta. E gerente de Tecna era o Joarles. Joarles hoje está nos Estados Unidos, um abraço. Olha só, então nesse tempo que você ficou lá, você viu passando assim, muita gente. Muita gente, muita, muita, muita gente mesmo. E muita coisa mudando, né? Muitas coisas mudando. E uma coisa que me deixa muito, muito feliz, que muitos daqueles funcionários que trabalharam na MOL, talvez não sejam em 75, mas para cá, nos anos 90, por aí, tem muitos deles que hoje existe uma discussão importante. Tem ex-funcionário da MOL que é gerente de banco hoje. É gerente de banco. Tem funcionário da MOL que é médico. Médico? Mas tem o Ulisse Almeida que é médico. Tive o prazer de ir no consultório dele e mantendo, ele estava dando um plantão e mantendo no Hospital São Vicente há pouco tempo atrás aí e dar um abraço nele. Trabalhou junto comigo. Na oficina. Ele era estoquista. Hoje é médico. Então, isso deixa a gente com ego lá em cima, né? Verdade. Rapaz, que bacana. Eu não tinha ideia de... Tem o Wallace. O Wallace, ele é filho do... Daquilo faz propaganda. Do caminhão. Como é que chama? Daqui? Daqui. Osmi? Do Osmi Gomes. É filho do Osmi Gomes. É bancário hoje. Entendeu? Gerente do Itaú. Trabalhou comigo lavando carro. Olha que bacana, rapaz. Trabalhou comigo lavando carro. E depois passou pra peça. Entendeu? Ô, Zé, mas você falou 39 anos. Você sabe que isso também não... Isso é uma marca... Isso é uma marca histórica. Porque o normal hoje em dia, ninguém fica esse tempo todo numa mesma empresa. É muito difícil. Muito difícil. Inclusive, tenho essa marca. Eu, até uns anos atrás, ao meu conhecimento, eu era o segundo que mais tempo trabalhei na MOL. Então tinha um lá com mais tempo que eu sei. Tem o Antônio Eloy. Tem o Antônio Eloy. O Antônio Eloy trabalhou 45 anos. 45? E por incrível que pareça, foi a pessoa que me recebeu. Quando eu cheguei na MOL, fui procurar o emprego na MOL, ele foi a primeira pessoa que me recebeu. E ficou 45 anos. Ficou 45 anos. E eu fiquei 39. Rapaz, eu não... Sinceramente, eu não conheço outra pessoa aqui que tem tanto tempo na mesma empresa, não. É difícil. É difícil encontrar. Difícil encontrar. E no modelo de hoje, mais difícil ainda. Hoje em dia, difícil... Aliás, é difícil uma empresa durar esse tempo. Está sendo difícil uma empresa durar esse tempo todo. Quanto mais um funcionário lá na empresa. E... Pode falar. Eu sou daquela época que o funcionário tinha medo de perder o emprego. Hoje, o patrão tem medo de mandar o funcionário embora. ficou inverso, né? Ficou diferente. Na verdade, a mão de obra... Hoje, a mão de obra está muito difícil, né? Muito difícil. Você vê que o bonzinho vai ficando na empresa ali porque o patrão fica naquela situação. Ou eu fico com esse aí que não é bom, mas está me atendendo, ou eu fico sem funcionário. Exatamente. E você falou a verdade. Naquela época, existia uma preocupação maior do funcionário em manter aquele emprego. A procura de emprego era maior do que a procura de funcionário. Né? Ela tinha mais pessoas procurando emprego do que o empregador. Agora, Zé, você tocou num assunto interessante. Hoje, a gente vê muita gente reclamando. Ah, está difícil, está sem emprego, o cara está desempregado e tal. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que você vê o cara reclamando de falta de emprego, você vê as empresas reclamando que não tem funcionário. Que não tem funcionário. E todo dia você tem anúncio, vaga de emprego, vaga de emprego, vaga de emprego, e tem vaga que nunca consegue se preencher. Chegou, antes de eu ainda estava na ativa, trabalhando, chegou um determinado ponto que eles pegavam pessoas já qualificadas. Já estavam exigindo qualificação. Hoje, eles não estão exigindo isso mais. Qualquer. As empresas não estão exigindo hoje profissionalismo. Eles vão, pode vir no dia que você está aí, você vai treinar aqui, vai ficar com a gente aí, a gente vai profissionalizar você. Né? Então, hoje ficou bem mais fácil. É, fácil no sentido de profissionalizar, porém difícil achar pessoas. Achar pessoas, exatamente. O cara fica ali um tempo ali, aprende, depois já não é aquilo que ele quer, ele vai ali mais por causa do salário mesmo, ele não está nem aí para querer ficar ali. Enfim, é um problema que os empresários, principalmente quem presta serviço, né? Quem trabalha com venda tem menos dor de cabeça com relação a isso aí. Antigamente, eu sou prova viva disso, que tenho muito orgulho de ter usado o uniforme de uma empresa igual a Móvel Volkswagen por muito tempo, né? E eu me sentia bem dentro daquele uniforme, você entendeu? Mas muito bem mesmo, e a coisa que hoje é difícil você ver, existe empresa, existe funcionário que leva o uniforme na mochila. não sei porquê, mas não sei se tem vergonha, o que que é, ele não desfila, não anda na rua com o uniforme da empresa a qual ele trabalha. Se for empresa pequena, então, nem o uniforme veste. Eu sei disso aí, tem amigo meu que tem empresa aí que o cara não veste o uniforme da empresa. Naquela época, eu desfilava com o uniforme da Móvel Volkswagen, porque eu tinha o maior orgulho daquilo, muito orgulho mesmo, porque era sonho de muitos e privilégio de poucos. Sonho em ter um emprego, depois, além de ter um emprego em ter um emprego em uma empresa boa, então não era fácil, não era fácil, não era fácil. Hoje o cara entra e sai de empresa aí, para ele não significa nada. Não significa nada, exatamente. E depois disso aí, você aposentou com que idade? Eu aposentei com 54 anos. Estou até jovem, né? Até jovem. Na época que eu aposentei, ainda aposentava o tempo de serviço, era 35 anos de contribuição. E você aposentou e continuou na Móvel? Não. Já aposentou e já saiu? Assim que eu aposentei, já saí. Não permaneceu, não? Não permaneci, não. E hoje em dia, você vai lá, passa lá, vê? Vou, eu vou lá de vez em quando, pego na mão, ainda tem aqueles colegas lá, tem Vânia Mara, lá tem Rogério, né? Tem muitos lá daquela época minha, e eu vou lá e dou um abraço neles. Então, com a Móvel, você constituiu família, criou seus filhos, tudo na Móvel. Você tem quantos filhos? Exatamente, eu tenho quatro filhos. Todos moram aqui na região? Três moram em Mantena e um mora aqui. Embaixo São Francisco? Embaixo São Francisco. E como é que é a sua relação com o povo? Otimamente bem, com todos eles, graças a Deus. E netos já são quantos? Neto eu tenho quatro também. Sou neto do Henrique, sou neto do an... do sovô... do sovô... O Henrique tem quantos anos? Vai rir dessa aí. O Henrique tem cinco anos. Então o Henrique, quando assistir essa aí, vai rir, tá vendo aí, né Henrique? Quando eu quero ser o seu neto. Eu sou a vô, o vovô do Henrique, sou o vô do Antony, sou o vô do Lourenço e sou o vô da Débora. A Débora é a mais nova. Rapaz, Zé, nesse período, a gente está batendo esse papo aqui porque o que mais me deixa intrigado nisso aí, você passar esse tempo todo numa empresa, é porque você não só trabalhou, a sua criação de vida, sua experiência profissional e sua experiência de criação mesmo, de vida, foi toda na empresa. Você praticamente se tornou homem ali na empresa. Paralelo a isso, você estudava? Paralelo ao trabalho? Então praticamente sua educação foi ali na MOL. Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas que o Alexandre, ele foi um pai para mim. Me educou. Você que era com 15 anos, menino? É isso aí. Porque às vezes a pessoa, eu estou falando isso aí, porque... Filho de pai separado, então ele foi meu pai, me adotou. Exatamente. A empresa, não é só o tempo que você ficou, de 39 anos. É porque ali, você praticamente, ali foi sua escola de vida também. Escola de vida. Porque você pega uma pessoa que trabalha hoje, poucas empresas servem de experiência de vida para o funcionário. O funcionário vai lá porque ele precisa do dinheiro. Exato. Vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora e não tira nenhum aprendizado daquilo ali. Você foi diferente. Esse período que você ficou aí, aquilo ali foi uma escola. Você chegou lá com 15, aquilo foi uma escola de vida para você. Exatamente. Você estava falando do Alexandre, foi um pai para você? Exatamente. Porque foi a pessoa que me educou, né? Me pegou ali, menino, e saí de lá, maduro, com a família criada, né? E entre nós tem uma história muito bonita, porque quando eu fui sair, o Alexandre já tinha passado a administração, né? Mas ele ainda era, o Alexandre estava lá, tinha uma mesa lá para ele, ele ainda ia lá ainda, entendeu? E mantinha aquele horário lá e estava sempre lá. E tinha uma última assinatura que tinha que ser dada no documento para mim e no dia coincidiu do Anderson, que era o administrador na época, estava viajando e na falta do Anderson quem podia assinar era só o Alexandre. E ele pegou, mandou, ligou para ele, ele estava em casa, estava na hora de almoço, estava em casa, aí ligaram para ele, o senhor Alexandre está precisando da assinatura do senhor aqui no documento do Zé e e o Andros não está aqui? Vamos levar o papel aí para o senhor assinar? Diz que ele respondeu assim, não, eu vou aí assinar esse papel. E depois ele falou para mim, falou Zé, é muita coincidência, a primeira assinatura na sua carteira foi eu e a última foi eu. Então, entendeu? É uma história muito bonita. para mim foi muito, 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 muito bom. 39 anos é realmente mistura a história da MOL. E passou esse tempo todo, nós dois vivos. Exatamente, e acaba misturando a sua história de vida. Quem diria, eu vou assinar sua carteira hoje e depois vou assinar a última, eu vou assinar quando você aposentar e eu vou assinar de novo. Não teve essa programação, mas aconteceu. Zé, mas e nesse tempo todo, cara, não fica, não mistura, não chega um momento ali que parece que você já vai convivendo com a pessoa muito tempo, depois vai criando aquele vínculo de proximidade, amizade, depois isso acabar atrapalhando a parte profissional, não? Não, não, nunca teve isso aí, portanto, manteve o respeito do mesmo jeito, do mesmo jeito de quando eu iniciei, foi até o último dia, eu tendo respeito ali com meus patrões, meus gerentes, teve ali pessoas ali, companheiros de serviço meu, que entrou como guardinha e quando decorrer do tempo foi ser chefe meu. Você viu ele entrando como guardinha? Com guardinha e depois foi ser chefe meu. Você está me entendendo? Então, é muito, e eu respeitar do mesmo jeito. Ah, você é guardinha? Não, é o meu chefe, é o meu chefe, você entendeu? Muito bom. E, meus últimos cinco anos na empresa, eles me usavam muito como motorista motorista e eu muitas vezes viajava junto com o Alexandre, com a Dona Edir, para Vitória, a Vanessa para Vitória, Belo Horizonte, Juiz de Fora, aí eles gostavam que eu fosse, não porque eu era o melhor motorista, porque a gente gostava de andar junto. Já estava acostumado. Já estava acostumado ali, bater papo, foi me chamar o Zé, vai uma Zé e tal, e para mim era bom também que a gente passeava também, e bom demais. Acabou passeando um pouquinho. E fora da mal, como é que era e como é que é a sua vida fora da mal hoje? A minha vida hoje fora da mal, já vou adaptando, porque já tem dez anos já que eu estou aposentado, já vai para onze anos, e tranquilo, é uma coisa que eu não sonhava que ia ser desse jeito, porque eu não pensava em aposentar, eu vou correr, eu vou trabalhar, eu vou aposentar, e tal. É, porque você aposentou muito novo. Não, quando eu assustei assim, faltava um ano para me aposentar. Eu me lembro que quando faltava um ano, eu falei, ô rapaz, falta um ano só para me aposentar. E aí, eu comecei a participar de tudo que tinha na mal, hoje é aniversário do Antônio Eloy, eu falei, eu tenho que ir ao aniversário do Antônio Eloy, porque o ano que vem eu não vou estar aqui. Está me entendendo? Ah, vai ter uma festinha e tal, vai ter um churrasco lá na fazenda e tal, eu vou, porque o ano que vem eu não vou estar aqui. Eu estava agarrado em tudo, em tudo, tudo ali, porque tudo era o último, era o último, você entendeu? Ah não, vai ter uma festinha aqui hoje, voltou lá, você entendeu? É o último. E graças a Deus, eu participei no meu último ano, participei de tudo. Ô Zé, você não bebe, né, bebida alcoólica? Não. Mas você já bebeu? Já. Quanto tempo você parou de beber? Tem 39 anos, daqui a 39 anos mesmo, eu parei em 85. O que você lembra? Vai dar 40, 39. O que é a bebida? Eu sei que isso aí é um marco na sua vida, eu acho que antes de parar você teve muito problema com bebida, você era muito... Pois é. O que foi essa mudança aí? Eu estou perguntando isso, porque eu te conheço e sei que uma vez um amigo falou assim, e você vai me confirmar se isso é verdade. Aliás, agora já fiquei até na dúvida, se foi um amigo que me falou, se foi você mesmo que me falou isso. E eu contei isso essa semana para um amigo e aí eu queria que você me contasse aí. Que você não bebe Guaraná em local público? Não, não, não tomo, não tomo não. Por que você não toma Guaraná? Porque parece cerveja. Não tomo, não tomo não. Isso é uma coisa que você colocou desde que você pagou de beber? É na minha cabeça, desde quando eu falei de beber. Você não toma Guaraná se você estiver em um barzinho ou estiver em um lugar público, você não toma? Não tomo, não tomo não. Em casa você toma? Em casa eu tomo. Se a janela não estiver aberta... É porque é muito comum, às vezes você está em um trailer, em algum lugar, tomando um Guaraná, quem passar na rua nunca vai ver um litro de Guaraná. Ele vai ver o seu copo. E no copo você vai ver cerveja. Entendeu? Porque a cor é a mesma. Né? Então não pega bem pra mim, não pega bem pra mim, não sou contra, né? É você que colocou. É coisa da minha cabeça. Mas por que essa... Cada mania tem seu doido, né? Mas por que essa preocupação das pessoas ter certeza que você não está bebendo? A bebida já te deu muita dor de cabeça? Olha, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que dar exemplo porque eu, pra mim, como é que eu vou te ajudar a uma pessoa que sofre aí nas garras do alcoolismo aí se ele tem na mente que eu bebo? Rapaz, você falou engraçado. Quando eu ouvi essa história... pra mim poder ajudar aquele que está bebendo, aquele que bebe, aquele que ajuda, ele tem que falar... Ele tem que olhar em mim assim e falar assim... Eu nunca vi esse cara beber, não. Esse cara não bebe, não. Você está me entendendo? Aí eu tenho condição melhor melhor de ajudar ele. Agora se ele tiver a dúvida, ele bebe... É, eu vi ele bebendo. É, eu vi ele bebendo. Você está me entendendo? Você falou, quando eu ouvi essa primeira... Quando eu ouvi a primeira vez essa história, eu achei assim, pô, o cara fica querendo quase que dar satisfação pros outros, né? Mas agora que você falou de exemplo aí, me veio... É outra visão. Eu não tinha tido essa visão da questão do exemplo. Você pega... Por exemplo, está passando uma criança, por exemplo. Uma criança, talvez ela não vai saber diferenciar. Talvez ela ache, ah, o homem está bebendo cerveja ali. Exatamente. Está tomando cerveja. Então, de qualquer maneira, é uma maneira de você servir de exemplo para outras pessoas. E eu tenho que ser exemplo. Então você também não bebe em copo fechado, então. Se o copo for fechado, escuro. O copo tem que ser transparente para o cara ver que você está tomando um Coca-Cola. Seria, teria até... Seria até bom, né? Seria até bom. Ah, foi bacana. Mas a bebida foi uma decisão sua para parar de beber? É, necessidade, né? Eu cheguei um... um ponto do meu alcoolismo que estava me prejudicando a minha saúde em tudo, né? Em tudo. A bebida é uma coisa que prejudica a gente em tudo. E alcoolismo me prejudicava em tudo. E eu tive a oportunidade de parar. A força, de vontade, parar. é porque quando a gente fala da bebida, Zé, muitas vezes tem gente que bebe, eles chamam de beber socialmente, né? Que bebe um pouquinho e talvez a pessoa não faz ideia do estrago que faz quando você tem um problema de alcoolismo, como você falou. E no seu caso, chegou a afetar a família, essa coisa toda, você chegou a prejudicar? Afeta, afeta. Sem sombra de dúvida, o alcoolismo, ele afeta a família, afeta o trabalho, né? A moral, né? Tem muitas pessoas que ocupam determinado espaço na sociedade e que você vê ele aí em algum local aí bebendo, às vezes dando um mau exemplo, às vezes alterado por causa de bebida. depois você vai ver que vai prejudicar ele. Você não vai ver ele com aquela, com aqueles olhos que você via antes, não. Você tá me entendendo? Mas isso você fala, você fala quando a bebida chega ao ponto extremo, né? Ao ponto extremo. E já tem pessoas que acham que o golezinho, o primeiro golezinho hoje pode no futuro se tornar, né? Exatamente. Tudo é um começo. Tudo é um começo. Né? Hoje, pro jogador de bola, que é profissional hoje, ele teve um começo. Ele começou jogando bola no quintal de casa. Beber não é diferente. Ele começou tomando o restinho do copo do pai, né? Tomando um copo com um amigo. Aí, de um copo, ele começou a tomar dois copos. Daí, um pouquinho, já tá chegando, tá pedindo uma cerveja pra ele só. E aí, quando ele veio, já tomou conta. Então, é isso aí. Alculismo, infelizmente, é uma coisa que atrapalha muito. Abre caminho pra outras coisas. Ainda tem esse ponto. Abre caminho pra outras coisas. A gente tem uma forma de dizer, eu tenho um amigo meu que dizia que alcoolismo é a segunda doença que mais mata no mundo. Né? E perde apenas pras doenças cardíacas. Aí, a pessoa fala, mas eu não vejo ninguém morrer. É muito difícil morrer, de cirrose morrer. Eu não vejo não. Porque acha que a bebida só mata de cirrose. Mas o alcoolismo, ele tem diversas maneiras de matar. Ele mata de cirrose, ele mata de faca, ele mata de garruxa, mata de revólver e, principalmente, acidente. Acidente, acredito que é mais causador do que outra coisa. O alcoolismo é causador dos maiores acidentes automobilísticos do nosso país. Quando você pega isso aí, tudo tá na conta do alcoolismo. É. Quando vai fazer estatística, faz separada, né? Faz acidente. Exatamente. E tudo tá ligado ao alcoolismo. Tem um conhecido meu que era 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 bombeiro em Baradares e ele e ele dizia sempre que de vez em quando aí eu ali socorrer alguém, tirar alguém engarrado naquelas ferragens batida de carro por ali afora. Chegava lá e o defunto tava fedendo cachaça ainda. Cê tá me entendendo? A maioria, a maioria das vezes. Cê entendeu? O cara tá encaixotado dentro do outro, o motorista bêbado. Afogamento no Rio Doce. Entendeu? Tirava o corpo assim, fedendo cachaça. Entendeu? Então, diversas maneiras que o alcoolismo tem de matar. Só que as pessoas não percebem. Acham que é só mesmo a cirrose. Ah, eu vou beber e pá, vai dar cirrose e vou despejar tudo. Não, mas não é só isso, né? Não é só isso. O fedendo a cachaça que cê fala é o modo de falar que cachaça é, mas na verdade é qualquer tipo de bebida. É bebida, né? É bebida, exatamente. Ô Zé, e hoje você tá na igreja? Hoje sou evangélico. Mas não foi, você não se tornou evangélico assim que parou de beber. Você só parou de beber, né? Eu parei de beber. Evangélico tem pouco tempo. Parei de fumar tudo antes de ser evangélico. Evangélico tem 10 anos que eu sou evangélico. Ô Zé, eu vou voltar a falar de evangélico, mas eu fiquei curioso no negócio que você falou aí. Como que era a festa 75? Porque você com 15 anos você começa a trabalhar, tem seu próprio dinheirinho, você já se diferencia dos outros moleques de 15 anos que não trabalha. E naquela época era muito comum você falando aí parei de beber, parei de fumar. Naquela época era normal o jovem fumar, né? Jovem fumar naquela época era quase que um status nessa época aí. E aí você ia pra festa, aquela coisa toda... Fumar. Não, o fumar teve um período que se você olhar as propagandas de cigarro antigas, eles não faziam propaganda do cigarro, eles faziam propaganda do status que o cigarro proporcionava. A pose da pessoa fumando, né? Hoje é porque... Isso era diferenciado. Hoje é porque tá proibido, mas na verdade o cigarro era quase que uma forma de status. Exatamente. E como que era a festa naquela época? Como é que era a juventude nessa época aí? Não, era tudo de bons anos. Os anos 70 era ótimo, ótimo. Da calça, pantalona, do cabelão grande. Era ótimo, ótimo, ótimo. E naquela época, o mais engraçado, que eu... De 75 até 80 ainda tava a pé ainda. Mas em 82 eu comprei meu primeiro carro. Em 82. Chega um pouquinho pra... E eu comprei meu primeiro carro em 82. E eu lembro o carro pra você conseguir uma namorada e tal, pra dar uma voltinha no seu carro, seu carro tinha que estar fedendo o cigarro. O charme era feder o cigarro. Era bonito. Você tinha que ter cigarro. Era bonito. Você colocava o cigarro na meia assim, ó. Que maçã de cigarro, ministro, assim. Na meia, assim, colocava a perna, torcia a perna, assim, pra aparecer o massa cigarro. Você chegava na meia, assim, bebida, era normal. Hoje você coloca o celular em cima na meia, né? Antigamente era o massa cigarro. Em cima da meia. Tinha que ter. Isso não era cafona, era bobo. Pô, os caras nem fuma. Tá me entendendo? Tinha que ter. Eu já vi histórias e quando eu via as propagandas de cigarro, né, que hoje, como eu falei, estão proibidas. Hoje a televisão não pode exibir propaganda de cigarro. Mas as propagandas eram todas nesse sentido aí. E isso impregnava na mente dos jovens e o jovem, ele fumava mesmo, não por causa do cigarro. e por causa do cigarro. E me parece, Zé, eu quero estar enganado. Quero estar enganado. Mas me parece que tá voltando. Sem propaganda, em televisão. Muito triste isso, né? Me parece, eu tô vendo uma juventude, uns jovens fumando que tá passando a mesma impressão. Parece que eu tô vendo um filme lá de trás. Mesmo não tendo vivido nessa época aí, vivido que eu digo fumado nessa época, eu nunca fumei. E nessa época, eu não tinha nem nascido e logo depois nessa época, mais tarde, gosto de estar falando, eu era criança ainda. Mas eu tinha tios, pai, essa coisa toda de ver alguns fumando. Eu quero estar errado. mas me parece que tá voltando essa ondinha do status. Nós tivemos um período aí que praticamente foi zerada essa questão do status ligado ao cigarro. Mas me parece que tá voltando, infelizmente. Eu não conheço ainda, eu não conheço ainda, mas eu ouvi falar, mas fiquei de boca aberta. Eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Eu não saio assim na rua, não frequento determinado lugar, então eu não sei. Mas o que você tá falando aí tem sentido. Eu ouvi falar o negócio de um cigarro eletrônico? Tem. É o VAP. Não sei como é que funciona também. Vamos me chamar de careta aí. Hoje em dia nem... Eu não sei, eu não sei, eu não conheço. Hoje em dia, chamar de careta é careta, né? Ninguém chama de careta hoje em dia, mas vamos me chamar de bobo. Mas eu também não sei como é que funciona. Tem alguns amigos que tem, entendeu? Não sei como é que é o processo não, mas tem esse cigarro eletrônico hoje sim. Tem isso aí e muita gente usa. Aí você vê reportagens que fazem mal, você vê reportagens que... Enfim, tem tudo isso aí, mas tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. Por isso que eu tô te falando que tá voltando, entendeu? Exatamente. Tá voltando essa questão de ligar cigarro a status. A status. o que não me parece uma boa ideia. Uma determinada camada da sociedade tá usando isso aí como uma fantasia, como uma coisa bonita, como... Parte da juventude começa a usar como uma forma de se impor, de que tá num padrão diferente. E aí eu vejo outra parte dos jovens usando pra dizer que estão também nesse patamar, digamos assim. querendo se igualar àqueles outros e fica isso aí. Eu, infelizmente, eu quero estar errado, tá? Espero que eu esteja... Tomar que você esteja errado. Espero que eu esteja errado. Mas o pouco que eu vejo tá me parecendo que tá essa conexão do cigarro com o status tá voltando e eu vi que um tempo... Nós tivemos um tempo que não tinha isso. Não é que as pessoas pararam de fumar, não. Eu entendo. Existiam fumantes, né? Tinha gente que fumava e falava assim, eu sei que isso fede, eu sei que isso não vale nada, mas eu sou viciado, eu fumo. Eu queria largar isso aqui, mas eu fumo. Vi muita gente dizer isso. Ó, eu sei que isso aqui não presta, eu sei que isso aqui não vale nada, mas eu acabo fumando. É porque eu tô viciado, porque eu já acostumei, enfim. O cara dava... Ele mesmo que fumava, hoje já não tem... Eu tô vendo muita gente que tá entrando, começa a fumar e leva aquilo normal, o mais normal possível. Enfim, eu acho ruim, não é pelo fato da pessoa estar fumando, é porque é prejudiciar a saúde e fica disfarçando essa coisa de prejudicar a saúde com essa misturando com status. Eu tive o privilégio de parar de beber primeiro, né? E continuei fumando. Fumei por algum tempo. E eu tive problema respiratório, eu tive umas duas internações por problema respiratório. E fui avisado que não podia fumar. Mas aí continuava fumando. Depois que eu parei de beber, eu comecei a fumar três, quatro cigarros. De noite, só fumava à noite. E depois eu... Certa vez, eu tive um internamento por causa de... Internação, né? Por causa de respiratório. E o médico me pediu um raio-x, eu fiz o raio-x e ele falou assim, amanhã você leva na secretaria, em Mantena. Leva na secretaria para o médico tal lá olhar. Eu nem conheço o médico, só vi ele aquele dia. É mistério de Deus mesmo, na vida da gente. E eu cheguei e mostrei para ele o... o raio-x. Ele me perguntou se eu fumava, eu falei com ele que fumava, e ele... Falou comigo assim, falou, falei com ele, doutor, mas eu só fumo três, no máximo quatro cigarros de noite. E falou assim, se você tivesse fumado, tivesse fumando o normal, que é um máximo de cigarro por dia, você já tinha viajado, ó, há muito tempo. E ele falou assim, você tem filho pequeno? Ah, sim. Qual nós estamos conversando aqui? Ele olhando para mim, e ele falou, você tem filho pequeno? O Ian estava com dois anos. Eu falei, tenho, eu tenho um filho com dois anos. E ele falou, se você não parar de fumar hoje, você não vai ver se eu fui crescer, não. Como ele estava olhando, isso era cedo, isso era umas dez horas da manhã, e eu só fumava à noite, né? Eu falei com ele, ele falou, doutor, então, eu falei o seguinte, eu fumei até ontem. E foi exatamente. Você é de opinião em tudo, sim, Zé? Graças a Deus. Quando você fala um negócio, o parar de beber foi assim também? Foi. Parei hoje e acabou. Não tem esse negócio de ficar diminuindo aos pouquinhos? Não, não, foi tão. Parei, parei? Parei. Entendeu? E aí, desse dia para cá, você não fumou mais? Nunca mais vi, não. E nunca mais vi o médico também? Não, já, já, fui, fui no médico, né? Não, eu falo o mesmo médico? Não, não. Não, eu falo, esse médico você não viu mais? Eu não vi mais, não, não vi, não vi. Eu lembro, era um rapaz novo, uns trinta e poucos anos, né? E o Ian está com quantos anos hoje? O Ian hoje tem dezoito. Então, tem dezesseis anos atrás, até dezesseis anos atrás, fumava uns três, quatro cigarros por dia. E dez anos para cá, são evangélicos, graças a Deus. Então, quando fui para a igreja, já não, não bebiam e fumavam. Já não tinha vício nenhum. Mas o cigarro, você fumava, era um vício mesmo? O cigarro, a porcaria do cigarro, está um trem, rapaz, que muitas pessoas usam para tranquilizar. Às vezes está nervoso e tal, tenso e tal, e aí tem pessoas que fumam para passar aquela ansiedade, entendeu? Para tranquilizar. Só que você está aliviando um problema e criando um pior. Causando outro pior. Criando um pior. Inclusive, quando o médico, esse médico falou para mim, ele simulou a forma da minha morte. Ah, simulou. Ele te assustou mesmo. Ele falou, aham, me assustou mesmo. Ele pegou e falou assim, ó, se você não parar, você vai, você quer ver, você vai morrer, ele sinta assim, ó. Vai começar a faltar, você vai tentar buscar, vai levantar o corpo assim, tentando buscar o ar, cadeia, assim você vai acabar, silencioso assim. Ele simulou desse jeito. Simulou. Simulou. Vai ser desse jeito. Agora está em você. Falei, Doutor, então faz o seguinte, fumei até ontem. Graças a Deus. Graças a Deus. O que ele falou, deu certo até agora. Eu vi meu filho crescer. Já está com 18 anos. Tem 18 anos, graças a Deus. Ô Zé, você falou que parou aí, eu ia falar outra coisa aqui, mas já que você falou isso aí, eu me vi uma coisa na cabeça. Você tem medo da morte, bicho? Não, não. Mas isso aí... Eu só não procuro ela, não procuro ela não. Não, eu falo porque tem gente que é muito assustado, fica preocupado com essa coisa de morte. Mas nesse caso, ele te assustou quando ele falou que você não ia ver seu filho. Ele não falou, ele não te assustou só com o fato de morrer. Ele usou a parte... Usou a parte mais... Ele sensibilizou mais, porque falou que você não ia ver seu filho crescer. Você não vai ver seu filho crescer, não. A morte não te assusta? Não, não. Não me assusta. Eu não procuro ela, deixar quietinha no lugar dela. Mas se vier, não tem problema, não. Eu não tô nem aí, se precisar do Rebecao, vem aqui me buscar. Eu não sei se eu vou descer aquela escada ali de novo. Não sei, mas se tá tudo bem. Com fé em Deus, vai ser. Vai ficar na história também, né? O dia hoje tá muito ruim pra morrer. Desse tempo é depois. Aqui. Não, vai ficar na história. O Zé, rapaz, chegou aqui, vai batendo um papo, mas de repente o Zé... Aqui, ó. Você vai ligar pro Beloma, Beloma, tá, pô. O Zé, rapaz, tem que ligar pro Beloma, não dá pra... Entrou em volta aqui, rapaz, rapidão. Quem dera, quem dera, quem me dera, em um momento desse aqui, se Deus me levar, tá ótimo, senhor, tá bom, tá bom. Tinha assusta, Zé, preto. Você falou, Beloma, eu ia ligar Beloma mesmo, bicho. Eu ia ter que ligar Beloma e pro Abelho, falar assim, ó, bicho, é um amigo seu aqui. Verdade, verdade. Ai, meu Deus. Meus filhos você não conhece, quem conhece meus filhos é ele. Então, você vai ter que ligar pra ele. E ligar pra ele. Ele liga pra Ren, cara, ó, seu pai, entra em volta. Ai, meu Deus. O Gui tá olhando ali e fala que o povo doido. É engraçado, mas é real, pode acontecer, né? Na mesma questão, falando de carro, piscina, morro, falando de morte, esse povo é doido. Mas nessa época sua de 15 anos aí, eu voltei porque meio que nessa época era diferente, né, é muito diferente de hoje. Só que você é um cara que você viveu muito intensamente. Com 15 anos, ter o próprio salário, quando você faz 18 anos, você já é homem, digamos assim, né? No linguajar popular, você já é homem. E um moleque de 18 anos que mora na casa dos pais, ele ainda é um menino. Em tudo. Aprendizado, de liberdade pra fazer as coisas, enfim. Você não, você quando chegou nos 18, você já tinha 3 anos que tava trabalhando e que tinha o próprio salário. E a minha curiosidade é festa nessa época. A gente entrou no assunto do cigarro, porque você falou que naquela época, né, você ia pra uma festa, aí você colocava o cigarro ali, o carro, você falou que o carro tinha que estar... O carro com cheiro de cigarro transmitia uma imagem de status. Fusquinha tinha um... Como é que chama? Tinha uma gavetinha, chamava... Eu não esqueci o nome, tinha uma gavetinha, você puxava assim, abria uma gavetinha. Aí era muito normal você andar, tinha uma cigarro ali, tinha que ter uma cigarro ali, você tá entendendo? Um cofrezinho, você tá entendendo? Ali na frente do painel, ali por baixo do rádio. Tem um painelzinho do Fusca, tinha um painel, e por baixo do rádio, assim, tinha um cofrezinho que você puxava. Eu não lembro agora o nome específico, mas digamos um cofrezinho. E ali você guardava, colocava um mastigarro pra ficar bonito. Tinha que ter. Ai, ai. E quando saía à noite? Como que era à noite? À noite era bom demais da conta. Tinha naquela época, o divertimento era cinema, né? Cinema, né? Lá em Mantena tinha cinema na época. Tinha vezes a gente queria trocar de gosto, a gente vinha no cinema aqui em Barça do Francisco. Vinha no cinema aqui. O Anivaldo teve aqui, o Anivaldo dos Anjos, e eu perguntei, ele falou que naquela época tinha muita, os meninos de Mantena vinham em Barra de São Francisco paquerar as meninas de Barra de São Francisco e os meninos de São Francisco que ia em Mantena paquerar. Exatamente. Você teve esse, você viveu esse momento? Vivi, vivi, vivi isso aí. Você entendeu? A gente vinha pra cá, era muito comum, a gente vinha pra cá. Em 82, aí quando a gente já tinha carro, a gente tinha, não só Barra de São Francisco, a gente tinha em Manteno, Central de Minas, a gente tava tudo agarrado, nessas festas tudo aí. Ô Zé, você me contou uma história uma vez, se você puder contar ela, foi a sua primeira vez que você conheceu o asfalto. Engraçado, engraçado. Boa, boa essa aí. Você me contou e ficou vivo na minha memória isso aí. Você falou... Eu nunca esqueci dessa história. O mais engraçado nessa história de conhecer o asfalto, é conforme eu disse que no início nasci no município de Barra de São Francisco, né? Aqui, perto de Cachoeirinha. E... Mudei pra Mantena. Ainda jovem. Cheguei em Mantena com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. E... Eu ouvia falar de asfalto, tá? De Barra de São Francisco, a Vitória, é asfaltado e tal. E o que na minha mente foi como é asfalto? Ah, é tudo lisinho, asfalto é tudo lisinho, assim, o carro lá em cima, assim, tudo lisinho, assim, a estrada, até lá em Vitória. Tá brincando? É, desse jeito aí e tal, pá. Aí, eu, 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 nunca tinha viajado sozinho, de ônibus, de jeito nenhum. Era bem criança, tava com 14 anos. E, não tinha, poxa, mas eu tinha vontade de conhecer asfalto na cadeia e fiquei com vergonha de chamar alguém pra vir, pra, pra, você entendeu? não, mas eu vou lá, vou lá. E eu falei, como é que eu vou em São Francisco? Não, você pega o ônibus aqui, pega o ônibus aqui, solta lá, e depois você entra e pega o ônibus de volta e vem embora. Aí, beleza, aí eu vim, peguei o ônibus de Mantena, vim pra baixo São Francisco, a rodoviária no mesmo lugar, aqui, saltei do ônibus aqui e fui tentar ver o tal do asfalto. E eu peguei essa avenida aqui e fui em direção a, a Vila Andinha. Eu lembro que eu fui até ali perto do Correio. No Correio, não começa a subir um morrinho? Pra você chegar no Nogueira ali, isso. No pé daquele morrinho ali, eu desisti, falei, tem asfalto aqui não. Voltei pra trás. É tudo chão, era, aqui era calçamento. Calçamento. Aqui era calçamento, o centro da cidade, era calçado as duas avenidas só. Só as duas avenidas. Calçamento daqui até na, na, na ponte do Poeira. E, essa daqui, ia até, logo ali, naquela ponte também, da, 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 da MV Net ali. É. Era as duas, que era calçado. Aí, beleza. Aí, eu falei, não, não tem asfalto pra pegar fora, não. Voltei de lá. Voltei, peguei direto, fui em sentido a, a rua da Feira. Sem saber por onde tá passando. Você só sabia que tinha asfalto. Asfalto tá pra cá. E eu peguei, fui, e fui direto, passei ali na, mas você tava, você tava de que? De carro? Tava a pé. Tava a pé. Vim de ônibus. Eu vim de ônibus. E eu peguei, e fui, que eu cheguei naquele cruzamento ali, do, do Cloro ali, com a, com a, com a Dona Bina ali. A Dona Bina era uma casa de quatro águas. Entendeu? Tinha um, um bar grande, tinha sinuca, ficava muita gente ali, jogando sinuca por ali. Aquele meio ali, do, do, do tropical, aquele cruzamento ali, era um fundo, era uma rua funda. Quando chovia, dava aquela bacia de água ali, cê tá me entendendo? E ali na rua da feira, ali no Rubim, no Sinésio ali, eram as casas de tábua. Era muito comum, cê ver que as casinhas assim, de quatro águas. E eu ia seguir pra frente, e lá perto do Alves, a rua funilou. A rua funilou assim, era só aquele tri. Já não tinha mais, mais casa ali do Alves pra lá, não tinha casa mais não. Até no Alves, já foi pingando, ia pingando umas casinhas, ali perto do Jando Borracheira ali, umas casinhas de tábua, por cima do barranco, e tal, umas coisinhas ali, acabou. E eu lembro que eu fui até mais ou menos em frente onde é o Alves hoje. Eu olhei ali, aquele sentido ali do, sentido ali do, 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 do posto Milcar, aquela reta ali, mas aquele poeirão, entendeu? Terra pura, falei, não, aqui também não tem asfalto. Não tem asfalto aqui. Voltei, peguei o ônibus, fui embora. Quando foi na segunda-feira, os meninos perguntaram, e aí? Você conheceu o asfalto? Falei, não, não conhecia, fui lá, não vi o asfalto não. Aí tinha dois colegas meus, um é o Zé Pestana, hoje é lanterneiro, tem uma oficina lanternagem em Itabirinha. E o outro é o Gilson, o Gilson era, foi ser policial depois, e foi pra Valadar, não vi mais, muitos anos a gente não vê. e aí, eles falaram assim, domingo que vem, nós vamos com você, aí nós vamos te mostrar o asfalto. Falei, aí que essa semana custou passar, aí chegou domingo, chegou domingo, viemos, viemos do ônibus de novo, nós três, aí era três, eu mais os dois. Aí saltamos do ônibus aqui, pegou a direção, o sentido da Vila Andinha. Falei, não, pra cá não tem asfalto, nós vamos pra onde aqui? Falei, não, asfalto é pra cá, não é não, eu fui até lá na frente, não vi asfalto não. Falei, não, é pra cá, vamos lá. Aí chegou lá perto ali, onde eu fui, no correio ali, que é morrinho, falei, eu vim até aqui, falei, pois é, o asfalto tá aqui, ó. Era só subir o morrinho, subir o morrinho, o asfalto começava mais ou menos no Nogueira ali, entendeu? Ah, rapaz, que foi uma coisa do outro mundo, eu vi. E eu ficava, e eu olhava no chão assim, olhava, mas, aí eu perguntava ele algumas vezes, mas isso é lisinho daqui, Vitória, mas o cara nem mexe, mas o cara nem mexe. Engraçante demais, a gente era acostumado, só com estrada de chão lá, não tinha, não tinha asfalto. Até que ano isso aí? Aí isso foi em 74, 74. Aí, 74, exatamente. Aí, mais engraçado, foi na volta. Aí viemos de lá pra cá, aqui, em frente à igreja. Você, quando viu o asfalto, você andou nele? Andei, 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 até lá perto do posto Alvorada, entendeu? Andando, andava no meio dele assim, corria, entendeu? Pá, era legal demais, foi uma coisa, entendeu? Do outro mundo, ele não era conhecido, não era normal ver aquilo, entendeu? Aí você tá falando da volta. A volta, aí viemos de lá pra cá, e, e, aqui na casa do músico, aqui tinha uns barzinhos ali, tinha uns dois barzinhos aqui, mais ou menos ali na casa do músico, umas casinhas ali, em frente à igreja católica. E quando nós viemos, eu lembro que tinha duas moças sentadas na calçada, duas mocinhas, sentadas na calçada, próximo, embaixo daquilo ali. E tinha uns palavreados, antigamente, que era, hoje as falam mito, né? Você não pode falar não, que é mito, né? É mico. É mico, é. É vergonha. É, antigamente falava, como é que é? Era um outro, um outro ditado que a gente falava, que não podia falar. Aí eu lembro que quando chegamos ali, e eu, para poder fazer uma gracinha, perto das meninas, né? E eu peguei e falei com eles assim, vamos tomar uma peps cola? É, rapaz, não podia falar peps cola. Era, 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 era pagar mico, era feio. Era pagar mico, era feio. Mas não falava essa palavra, né? Falava outros, era feio, não podia falar. Aí, rapaz, os caras olhavam um para o lado, um para o outro assim, poxa, começaram a rir, moço. Uns seis meses, eles falaram, vamos tomar uma peps cola. Pegar no seu pé ainda. Mas valeu a pena, valeu a pena, conheci o Asfalto, já tinha conhecido o Barre São Francisco, foi bom de maracona. Ô, Zé, tem mais alguma coisa assim, que você conheceu? Porque, pouca gente, às vezes as pessoas não lembram, com tanto humor, de coisa, quando você teve o primeiro contato. De vez em quando, acontece isso com a gente, quando você lembra, o primeiro momento que você conheceu algo? Alguma coisa, exatamente, bom de maracona. Coxinha, salgadinho. Rapaz, você não esqueceu disso, não? Eu não esqueci. Coxinha, no micro-ondas esquenta? Eu não fiquei aborrecido com a coxinha. Conta aqui. Me conta aí a história da coxinha. Eu fiquei mais aborrecido, foi com o danado do micro-ondas. Você acredita que, eu não tenho micro-ondas, na minha casa. Mas foi trauma desse dia. Foi trauma desse dia. Eu não combino, quando eu chego, sabe que é que eu vejo, eu viro o rosto. Não quero ver. Eu não quero te ver, você é quietinho aí. Como é que foi seu primeiro contato comigo agora? Já, quando, vê, foi nos anos, nos anos 80. Não, nos anos 90. nos anos 90. Nos anos 90. Exatamente. E, nós fomos em, em Governador Valadado, fazer um, um treinamento. Fazer um treinamento. Eu lembro, foi eu, foi o Silas, foi, foi o, e o outro, nós fizemos assim, o pessoal da MOL. É, o pessoal da MOL, da MOL. E, nós fomos num gol. E quando deram essas viagens assim, por eu ser o mais, mais cauteloso, andar mais devagar, ser mais tranquilo, ele joga pra falar, o Zeca vai dirigir. Aí, tudo bem, beleza. Aí, pegamos o carro cedo, nós tínhamos que ir e voltar rápido, porque, tínhamos que ir e voltar, trabalhar, depois do almoço. Tínhamos que fazer esse treinamento lá, que era até, na hora do almoço. E, era umas horas só lá, e voltar e trabalhar na parte da tarde. Quando nós viemos, paramos ali perto da sucareira, pra poder fazer um lanche. Falaram, não vou almoçar não, precisar fazer um lanche. E, quando eu cheguei na, 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 na chonete, tinha umas três coxinhas, aquelas capixadas. Eu falei, moço, eu quero uma, uma coxinha dessa aí, e quero uma Coca-Cola. Aí, a moça pegou e falou assim, você quer que esquenta ela? Eu pensei assim, falei, ah não, vai demorar. Eu pensei que fosse na gordura, né? Jogar na gordura ali, dar uma fritada de novo, né? Falei, vai demorar. Macaqueira é terrível, né? Aí, ela falou assim, não, 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 no micro-ondas aqui, é rapidão. Falei, bom, se não for demorar, beleza. Eu peguei a Coca-Cola assim, tomei um copo, aí eu lembro que o micro-ondas só deu uma ligadinha, eu falei assim, tum, rapidão, e a moça pegou aqui no pratinho e me entregou. Falei, mas não deve ter esquentado não, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E eu peguei a coxinha assim, e dei aquela mordida gostosa, tava com vontade de almoçar, dei aquela mordida gostosa, ver isso, pelo amor de Deus. Que colou aquela massa de coxinha, frevendo no céu da minha boca, a água minou no olho assim, aquela vontade de chorar veio, e eu olhei pra aquela moça, a moça olhou pra mim, com aquele olhar de pesar, e falou, coitado, não conhece. E eu não sabia se eu jogava a coxinha fora, e aborrecido com a moça, pensei que fosse culpa dela, né? A primeira impressão que teve, eu falei, é culpa dessa danada, ela fez isso pra me queimar mesmo. Mas não, eu sei dizer que eu saí, tinha uma varandinha, e eu saí com a coxinha na mão, mas o olho minando água, minando, minando. E eu abri a boca, puxando o vento pra dentro, né? Puxando o vento, pra refrescar, pra refrescar o pedaço de coxinha, tava dentro da minha boca. Puxando o vento pra dentro, puxando o vento pra dentro, e tava até acalmar, e fiquei com a mão assim, até mornar um pouquinho, pra conseguir comer. Então o meu encontro no micro-ondas não foi bonito. E isso me apavora até hoje. Até eu passo numa loja, tem algum exposto perto da porta, eu ando longe dele. Longe dele, nós dois não combinam. Eu não tenho na minha casa micro-ondas, até hoje eu não tenho. Mas não, não, porque você não pode comprar. Não, hoje eu posso comprar, mas porém, não sei usar. Melhor dizendo, não sei usar. Ô Zé, ô Zé, e... Já ouviu umas histórias suas que é de briga daquela época. Você se envolvia muito em briga? Ou tinha amigo que brigava muito, brigador? Tinha, tinha. Hoje não tem briga mais, né? Hoje não tem briga mais, graças a... Hoje eles matam, ao invés de brigar, né? Hoje ninguém briga mais. Hoje não briga, não briga, os meninos matam. Se olhar por esse lado, se olhar por esse lado, a briga é até boa. Ficou pior, né? Ficou pior. Porque antigamente a gente brigava, apesar de quando a gente tinha aí uns 18 anos por aí. Eu, eu, quando, quando fiz 20 anos de idade, eu cortei uma série de coisas na minha vida. Eu, até, até, até 20 anos, não, tá bom aí, não, não quer mais não. Até 20 anos, eu fiz um tipo de bagunça. De 20 anos em diante, eu mudei um jeito de ser. Eu mudei o jeito de ser, não fui mais aquele, aquela pessoa violento, já fui mudando. Mas você é, você é, você é brigão? Muito brigão, muito brigão. Eu tinha uns colegas que eram, que eram brigadores do Paraná, entendeu? Tem uns que brigam até hoje. Tem uns que brigam. Tem um amigo meu, um abraço, João da Barba. hoje ele tem um apelido na embalagem de João Cabra. Gente boa de maracondês, irmãozão, irmãozão. Mas nunca vi gostar de confusão daquele jeito. Dizem que até hoje ele briga. Dizem que até hoje ele briga. Toma um gole, avança o sinal, do mesmo jeito, tá do mesmo jeito. Então a maioria de nós, daquela época, nós mudamos de vida, né? Tem uma outra forma de vida, igual o Braz mesmo, o Braz é evangélico, tem o Honoro, né? Então mudamos, a maioria mudou, tinha um Zinho, tem Belo Horizonte, mas não tem problema mais de confusão, entendeu? E outros... Era normal também, além de brigar, andar armado. Era normal, além de brigar, andava armado, andar armado era charme. Era charme, naquela época era bonito. Era muito normal você ir jogar sinuca, assim, você levava o taco, assim, a faca aparecer, o cabo da faca aparecer, a camisa. Era normal, aquilo era bonito, aquilo era bonito. Ô meu Deus, que coisa. E cada um tinha... Cada um tinha que estar armado, tinha que estar armado. Deu a faquinha, deu a faquinha. Deu a faquinha. Isso me aconteceu até meus 20 anos. Então, dos meus 15 até os 20, levei esse tipo de vida aí, mas igual eu falei pra você, chegou aos 20 anos, eu cortei muita coisa, não andei armado mais, entendeu? Parei de andar, assim, e polícia nunca pegou armado? Pegava, pegava, tomava, tomava, dava uns tapinha, não. É, não, rapaz, era politicamente, era... De vez em quando você não arrumava a orinha na mão de alguém, de um polícia. Não cheguei a apanhar, não, não cheguei a apanhar, não, mas correr, eu corri muito, muito, muito mesmo, muito, entendeu? E eu, igual a gente falou, no início, sobre o meu trabalho, pela empresa que eu trabalhava, eu tinha muita moral, aquele eu, o Zé Pretinho, trabalha na mall, você tá me entendendo? Então, as pessoas já me olhavam diferente, eu era o Zé Pretinho, vai trabalhar na mall, então, se tiver, dependendo do ambiente, alguém chegasse, fosse um polícia, já me chamava, falou, faz favor, você vai embora, e, você entendeu? Você não era malandro, eu não era qualquer um, você entendeu? Eu não era malandro, eu era, e chegasse determinado polícia, conhecido, por eu ser o Zé Pretinho, que trabalhava na mall, era respeitado, então, chegava, e, dependendo do polícia, me chamava, ô, Zé, ô, passa a favor, sai fora aí, sai embora que nós vamos... É, sai fora aí, o mambo vai gemer aqui agora, aí, já me deixava um canto, tá me entendendo? Já me deixava... Ô, Zé, e amigo seu, nunca, nunca, de briga, de confusão assim, já teve caso de amigo seu lá de... Teve, teve, caso de amigo meu brigar, confusão, entrar em confusão, entrar em atrito, apanhar de polícia, tudo. E era normal isso naquela época. Era normal, era normal. Hoje em dia, com o celular aí, dependendo do cara, a polícia deu um tapa no... no... coitado do polícia, é problema pro resto da vida. Não é? Antigamente não, antigamente era diferente. Antigamente a polícia podia trabalhar, né? Podia trabalhar, porque muitas vezes, hoje trabalha, mas com muita cautela, né? Ô, Zé, como é a história do... 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 do relógio? Comprou ou ganhou? O cara ganhou o relógio? Ganhou. E... naquela época era muito difícil as pessoas saberem ler a hora no relógio, né? Hoje a gente fala olhar a hora, né? Mas você tem que ler, ó. Se você não souber ler, você não vê a hora, né? E eu não sabia ler as horas no relógio. Então, um relógio bonito, aquele... seico... trechado que eles falavam, era o seico trechado. E ele ganhou o relógio, desfilando com o relógio, e era normal a pessoa perguntar a hora. Ele disse, ô, Sebastião, quantas horas tá dando no seu relógio aí? Como ele não sabia ler as horas, ele virava pro céu e falava assim, você não é bobo nada, aí? Você não é bobo nada, olha aí, Nunca confundiram você com jogador de futebol, não? Já, já. Confundi, não, mas me chamar pelo nome dele, sim. É, de qual jogador? Me chamavam, até hoje, né? Alguém me chama de Pelé, ainda. Ontem mesmo, fui levar o Ian na escola, e os meninos de escola, sabe como é que é, né? Fui levar o Ian na escola, quando o Ian desceu assim, passou dois meninos, e você ali, Pelé não morreu não ali. Muito normal. Mas já teve outros caras assim? Teve, teve, Nunca ninguém pediu pra tirar foto, não? Porque... Já, 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 já pediu pra tirar foto. Ah, onde isso? Ah, lá em Mantena, já, é, aqui, São Francisco. Ah, aqui também, bicho? É, foi, há um ano atrás, mais ou menos, um ano, um ano atrás, eu tava no Guriri, entendeu? E, eu lembro, tá aí o mais o Ian, sentado assim, numa mesa, tranquilão, tomando uma Coca-Cola, e, e o Ian pegou, tocou um aneminha assim, e falou, ah, a moça tá falando que você parece Pelé, é normal, né? É normal, a maioria das pessoas fala que eu pareço Pelé. E aí, de repente, eu dei uma olhadinha, a moça fazendo foto. Deve ser pra lembrar, mandar pra um pai, foi o pai, que o cara ligou Pelé, né? Então, deve ser isso, tá tranquilo. Beleza. E com Adílio? Com Adílio, não, ninguém falou Adílio. Só o Marcelo. Nós tivemos um passeio, tivemos um passeio, Berlão Tava, um passeio em resplendor, de trem, e, e, e tem um, e nós fomos num, num lugar lá, bonito lá, e nós tá, lá tem um trenzinho. Só que não é um trenzinho, deixa carregar, criança, carregar adulto mesmo, né? E nós távamos, tinha dois irmãos gêmeos, e eles, fazendo, ó, brincando, lá, tal, de repente, os caras olhou de lado, ah, que o Pelé, o Pelé, aí, pronto. Aí as pessoas começaram a olhar, parece, parece mesmo, parece, parece, mas muitas pessoas se enganam, e, e, uma, uma ocasião, aconteceu um fato muito engraçado, aqui no jardim de Embaixo São Francisco, eu já morava aqui, e, e a, 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 a pracinha toda enfeitada, né, com a casinha do Papai Noel, e o Ian pequeno, e antes uns, uns três anos, por aí, e, e dia de Natal, você, você põe uma roupinha novinha, você toma um banho, joga um pé, um vaso de sovaco, né, fica mais aprumado, né, e eu lembro que tava, tava, eu, e, e, o Ian, e nós saímos, nós tava dentro da casinha do Papai Noel, e quando eu saí assim, segurando o Ian pela mão, dentro da casinha, coincidiu, e ter uma amiga nossa, e, e, e ter, também, uma tia do Ian, me fotografando, fotografando o, o sobrinho, né, o sobrinho normal, tava eu e o Ian, e, e a outra amiga, fotografando, e os meninos, o pessoal ficou olhando, assim, porque duas meias fotografando o cara ao mesmo tempo, tirando foto do cara e tal, e a gente nem tá, tá observando, mas teve dois rapazinhos que não aguentou, não, chegou assim, e falou assim, rapaz, você é igual o Pelé? e tal, rapazinho, aquela curiosidade, eu falei, não, não sou, não sou Pelé, mas muito engraçado, a, a semelhante, dizem que é bem semelhante, não sei, entendeu, eu não sei, mas dizem que é bem parecido, e, e, teve pessoa que já me falou, já pediu pra tirar foto, já pediu pra tirar foto, tira uma foto comigo aqui, e tal, você passa o Pelé, já tive, uma vez, certa vez eu tava, no casamento de um, de um, de um, de um, de um parente, lá no, 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 Fabriciano, e, o pai do noivo, vou sentir uma foto bonita aqui pra mim, que vou mandar pra um amigo meu, falar que o Pelé, teve aqui no casamento do meu filho, então é um mundo engraçado, fica muito engraçado, ô Zé, você falou aí, do, 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 você tava no final do ano natal, eu acho que, eu, eu não conheço o outro, mas pra mim você foi o primeiro Papai Noel preto da história, o primeiro Papai Noel preto, é, o primeiro, o primeiro, o primeiro Papai Noel, porque desses 34 anos, acho que dois ou três ele pegou atestado, é, o Papai Noel trabalha, é, o Papai Noel trabalha um dia no ano, é, é, o cara cansa, né, se o cara chegar no dia 25, pegar um atestado, ele só trabalha no outro ano, é, atestado de um dia, só trabalha no outro ano, é, é, e desses, acho que outro dia, um dia ele faltou, dois ele pegou atestado, e teve um dia, aliás, foi três que ele pegou atestado, e teve um dia que ele passou o Papai Noel pra você, como é que foi essa história aí? Rapaz, o dia que eu fui ao Papai Noel pela primeira vez, eu vou, a história, me parece que é, brasileiro, né, é, eu nunca vi o Papai Noel preto, não, eu nunca vi, não, foi só eu mesmo, e nós estávamos, conforme você acabou de dizer, o Robertinho tem essa, esse trabalho dele, né, é, social, né, de todo mundo. Ele trabalhou, ele trabalhou 29, em 34 anos, ele trabalhou 29 dias até hoje. 29 dias. É, porque o Papai Noel só trabalha só no dia 25. Não, e eu quero, eu quero falar pra ele, que eu vou, eu vou me inscrever pra participar de novo, eu quero participar de novo. Papai Noel por um dia. É, Papai Noel por um dia, eu quero participar de novo, fazer questão de participar. E aí, ele, falou que estava fazendo calor, muito calor, entendeu, quente, aquela roupa do Papai Noel, ela é, ela é uma, uma seda, né, é meio quente aquilo ali, aquela barbona, e quando nós chegamos ali, em, no, no, no Tatu, como é que chama o Tatu, hein? Patrimônio Tatu. Patrimônio Tatu. Santo Antônio, não? Santo Antônio. Santo Antônio, né? Santo Antônio, chegando ali, antes de chegar no patrimônio, ele falou, Zé, você não quer vestir um pouquinho, não, de Papai Noel, não? Nossa, tô sentindo tanto calor. Você tava acompanhando ele? Eu tava acompanhando, eu era ajudante pra entregar os presentes, eu era só ajudante pra entregar os presentes. Você era reina, vizinho. Aí ele pegou, falou assim, vamos trocar de roupa então. Aí beleza, puro, pode vestir aqui. Aí eu vesti, e o Papai Noel, eu coloquei a barba, beleza, puro. Foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Se fosse pra fazer mais mil vezes, eu faria mais mil vezes, sendo eu gostei demais, foi ótimo. Foi ótimo. Aí você distribuiu o presente? Aí eu fui, eu lembro que eu fui, Papai Noel, lá no, 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 no Santo Antônio. Depois do Santo Antônio, eu tenho em Vila Tapiruna. Depois do Santo Antônio, nós fomos no Tapiruna, a gente não foi. Palmares, Palmares. Nós fomos em Vila Palmares, voltamos e fomos em, aqui no, no, Vaja Alegre. Vaja Alegre também? Vaja Alegre também. Então, rapaz, aqui os meninos correndo na tapa, tirar foto, e tá aquele negócio todo, é legal, muito legal, muito legal mesmo. Ô, Zé, até chegou aqui um, até ele tá bom aqui hoje, um açaí, lá do açaí Melo, olha aqui o que chegou pra nós aqui, ó, lá do açaí Melo, açaí Teria do Nizinho, o Nizinho é filho da Kátia Melo, o Nizinho, lá do açaí Teria Melo, ó, Nizinho, obrigado meu irmão, um abraço aqui, a gente te conhece, gosta de você, já quando ficou sabendo que você tava aqui, que era o convidado de hoje, já mandou aqui um açaí, açaí Teria Melo, lá do meu amigo Nizinho, Nizinho Melo, o Nizinho é filho da Kátia. Eu tô me sentindo um dia de galas hoje, já ganhei presente, tinha camisa lindaça, e agora... É, os patrocinadores agora sempre, porque quando ficar sabendo que você aqui, salgadinho, lá da... Do sorvete, do mini lanche, é isso aí, não é pra qualquer um não, hein, não é pra qualquer um não. Muito bom, muito bom mesmo. Luxo demais da conta. Eu vou deixar aqui que eu vou comer mais, mas é, você falando negócio de Papai Noel aí, que você gostou muito, você sempre foi, você sempre... Quero participar de novo. Vou falar com o Roberto, você quer participar de novo. Vai falar pra ele, vai falar pra ele que eu tô, tô agarrado. Aí se você trabalhar mais um dia pra ele, ele não vai completar os 30 dias de serviço nunca. Ele tá com 29 dias trabalhado. Dos 34 do ano de Papai Noel aí. Um ele faltou, três ele pegou o atestado, um ele deu o C que fez. Foi. E agora ele tá com 29 dias trabalhado. Eu fiz um pouquinho e depois eu. O dia foi partido. Você falando aí de que foi bacana, que você quer participar de novo. Você sempre foi um cara de gostar assim, de querer, de querer aparecer, de querer televisão? Porque antigamente a gente sonhava e ia aparecer na televisão, né? Hoje em dia tem internet e qualquer um aparece na hora que quer, em qualquer lugar. Qualquer um aparece na hora que quer. Eu nunca tive problema com isso. Mas você não gostava, gostava ou queria? Assim, eu nunca tive medo. Eu não corri atrás pra poder aparecer, não. mas se fosse pra aparecer eu tava dentro. Nem não. Você tem rede social? Você usa as redes sociais? Não uso, não. Não uso. Aí eu... Tem que aparecer mais, né? Não uso, mas tranquilidade, tranquilidade pura, sem problema. Você continua gostando do Amado Batista? Continuo. Ouço, ouço. Tem um menino aqui, esse dia, veio aqui o Luciano e tocou umas músicas com a gente aqui e o pedido do Natan foi o Amado Batista. O Natan é apaixonado com o Amado Batista. Aí eu falei assim, você tá igual o Zé Pizzer, o Zé Pizzer que gosta do Amado Batista. Certa vez eu viajando, tava eu e o Berlã, sobrinho do Berlã, nós tínhamos viajando. Aí ele tá ouvindo o Amado Batista lá e tal, pai, e aí começava, terminava uma música, aí começava outro, rapaz, essa música é bonita. E eu falava, essa música é linda demais. Aí terminava, essa música é muito bonita. Aí terminava, aí começava outro, rapaz, essa música é demais. Eu lembro quando eu era criança e tal, quando eu era rapazinha e tal, ele olhou pra mim e falou, afinal de contas, qual que você não gosta? Será que esse funk vai longe pra ver o show? Não, não, eu já fui, já fui, né? Hoje não, hoje não vou mais, não vou, não vou em show mais, entendeu? Mas hoje, hoje que você, você tá na igreja, essa coisa, você não é, mas eu falo assim, quando você ir em festa, você tem o Amado Batista e é coporanga, tem o Amado Batista e... Já fui num... Sem exagero, eu acredito que eu já fui nos quatro, cinco shows do Amado Batista, mais, mais, mais de cinco, eu do Amado Batista. Teve um aqui que foi debaixo de chuva, acho que não deu certo. Não sei se a última vez, eu acho que eu já não fui não, entendeu? Mas já fui em alguns aqui, Mantenópolis, coporanga, tudo aqui a gente ia. Olha só, olha o que que a Nizinho mandou pra gente aqui, ó. Dá pra cá, deixa eu... Gente do céu, olha aqui. Rapaz, eu pensei que era só um copinho. Tem como mostrar aqui? Vamos, vamos, coloca... Rapaz, eu tenho aqui, coloca, deixa eu colocar aqui na minha, tenta mostrar aqui. Olha o que que a Nizinho mandou pra gente aqui, ó, lá da... Rapaz, que caixa bonita. Lá da... Açaí teria, mela ali do... Vai mostrando aí, que eu tô ocupado aqui. O Zé tá comendo ali, nós comidada, igual do açaí, bem com a Nizinho, acertou em cheio. Eu vou comendo aí. Olha só, o Nizinho pediu pra avisar que tanto o copo de 500, como de 750, tá em promoção. É 500 e 750 o copo? Só de 700? Tá em promoção? Pode falar preço? Tá tudo em promoção lá, independentemente do preço, gente, corre lá na saí, na saí teria mesmo. Tá abaixo do preço normal. É, não é lá na pizzaria, não, na saí teria, o Nizinho, Nizinho, obrigado pela parceria de sempre aí, eu gostei da caixa, tá? Bacana, bacana. Nossa, tem muito açaí aqui, eu não dou conta de comer isso tudo, não. Tem que arrumar, tem que arrumar mais convidado pra comer açaí aqui. Tô aqui pra te ajudar. O Zé falou que tá aqui pra ajudar. Obrigado, Nizinho, pela parceria de sempre, tamo junto, patrocina aí, patrocinando nosso bate-papo hoje, né, a saí teria lá do Nizinho Melo. Aquele abraço, Nizinho, ó, 500, não é isso? Copo de 500 e copo de 700 na promoção, caprichado, tem muita coisa nesse açaí. Aqui, forte abraço, vamos continuar com o nosso bate-papo aqui. Zé, o Zé tá saboreando o açaí da açaí teria Mela ali, que tá, tá bom aí? Ótimo. Tá bom, brigadão aí. Olha só, é, nós falamos aqui de, de, de esporte, de, de música, esporte, só que você parece o Pelé, você não jogou bola não, né? Não. Não, nunca jogou bola não. Já joguei, mas era ruim demais, não gosto nem de falar não. É melhor pular e tapar. Eu queria que você falasse da sua família, como é que é a sua relação? O que, a molecada, os filhos, você era namorador quando era novo, antes de casar? Não, não, nunca fui namorador. E como é que é a sua relação com os filhos? Ótimamente, ótimo. Todos os meus filhos são meus amigos, tanto a Natália, né, que nasceu primeiro, depois da Natália, o Jonathan, meu amigão, depois do Jonathan, veio a Jéssica, minha amigona, Natália, a Jéssica trabalha aqui em Baixão Francisco, né, do lado da, do Açaí Mello ali, e, o Ian, sai e estuda. Todos eles, graças a Deus, um relacionamento perfeito, ótimo. Tem, tem algum deles que você, que você, que você olha assim, que você vê, e fala assim, parece comigo? Não, eu tô falando de aparência física, aparência de, de feição, ou não, fala assim, no, no jeito, nas piadinhas, nas conversas bobas, a Natália, a Natália, a mesma, a mesma, a mesma bobeira, a mesma bobeira, se você olhar os áudios, se você ouvir os áudios que a Amanda, a mesma bobeira, a mesma conversa boba, entendeu? E, o tanto dos meus filhos, se chegar aqui agora, que vai chegar, se chegar aqui agora, e, 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 só um que sei que ia falar assim, benção pai, só uma, o professor falou, Zé, que você tá arrumando aí, Zé? É mesmo? Tanto a Natália, tanto o Jonathan, tanto o Ian, entendeu? Eles vão falar assim, aí que você tá arrumando aí, Zé, que você é doido, na hora, vai falar dessa forma, a Jéssica chegar, vai falar assim, ô pai, benção pai. Mas, ela, ela, você que, que ensinou? Não, não, natural, foi a primeira? Natural, eu sempre, eu sempre, eu quis ser, assim, eu até tentei, ser assim, até dar essa liberdade, até pros meus netos, mas todos eles me chamam de vô, eu falo, ó, não quero você chamar de vô, não, pode chamar Zé Pretinho, pode falar o que você quiser, não precisa vô, não, todos eles é vô, vô Zé Preto, tanto o Henrique, que é o mais velho, até a Débora, que é a mais nova, vô Zé Preto. Ô, Zé, e no dia a dia, como é que é seu dia a dia hoje? No dia a dia hoje, o cara depois que aposenta, ele fica com a vida sossegada, né? Eu, eu, no presente momento, eu acho que estou sossegado até demais, até demais, porque eu não faço nada não, que é tão na minha casa, eu, à noite, dia de culto, eu vou na igreja, pra casa, de casa pra igreja, ao dia, às vezes eu venho aqui na rua, bato um papo com a minha filha ali, e casa. Quando, quando, você chegou até aqui hoje, com tudo isso aí, tem alguém assim que você acha que você tem que agradecer, além de Deus? Eu estou tomando a liberdade de falar, além de Deus, que você já falou que é religioso, já estou colocando Deus na frente. Exatamente. É, ele é acima de tudo, Deus é presente, né? Ele é acima de tudo, sem dúvida, é Deus, né? Depois, é, vários, é, amigos meus, que, que, que me incentivaram, né? Me incentivaram, eu, eu, eu sempre, sempre digo, voltando lá na mal de novo, né? O, infelizmente, os dois, que eu, que eu, que eu me lembrei, que agora, nesse momento, os dois faleceram, nenhum deles estão vivos, né? É, 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 o Israel, Israel, além de trabalhar na mal, ele tinha um, uma pastelaria em frente à mal, e eu, me lembro um dia, é, que eu tava, tava meio, meio nervoso, assim, num sábado, e meio nervoso, normal, né? E ele chegou pra mim, me falou, depois da mão no meu homem, falou assim, fica nervoso, não, você sabe por que que você tá aqui? Porque o céu é o Zé Pretinho, rapaz, se você fosse qualquer um outro, eles não iam pedir pra fazer isso aí, não? Só te pedir porque o céu é o Zé Pretinho, não tem outro que vai fazer isso aí, que você tá fazendo, não? tranquilo, entendeu? Isso aí é pra você fazer. E, e o Machado, o outro é o Machado, Machado trabalhava, já era contador, Machado também me deu, várias palavras que, que, de incentivo, que, que me jogou, né, pra cima, eu lembro até em relação, aos meus filhos, até em relação, aos meus filhos, né, ele, 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 ele falava, e, então, tem um, uma frase, que o Machado falava, em que eu não esqueci nunca, entendeu? duas frases dele, que eu não esqueci nunca, uma, ele falava assim, Zé, a burrice nunca vence a inteligência, então, essa frase é dele, eu peguei pra mim, e, outra coisa, ele falava assim, Zé, você não faz o que gosta, você gosta do que faz, então, não esqueci nunca, essas duas frases do Machado, bacana, bacana, você não faz o que gosta, você gosta do que faz, deixa eu pedir pra guardar, pega, pega essa caixa aqui, fazendo um favor, pra guardar, porque senão vai descongelar, aqui em cima, aqui, senão vai descongelar, bacana, 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 ô Zé, tem alguma história que, talvez eu, falei, falei aqui, não perguntei, tem alguma história que você queria contar, assim, que não pode faltar? Não, aqui já, já, já contei todas, além do momento, a gente esquece alguma, eu sei que você tem muita história, às vezes a gente vem, e a gente acaba esquecendo, eu gosto de perguntar isso, porque talvez a gente vai bater no papo aqui, e talvez você veio com alguma história, assim, que você queria contar, e eu acabo não perguntando, de repente tem alguma história, que a gente acaba esquecendo de contar. não, não, é isso aí mesmo, quando eu estou, até o momento, é isso aí mesmo, e, essa é a minha vida, né, e é um, um legado que eu, acredito que vou deixar para meus filhos, né, e, ter trabalhado, ter, não ter forçadas no trabalho, mas nunca disse a eles que não era para trabalhar, engraçado, né, eu nunca mandei um filho meu trabalhar, nem uma filha, nunca, você tem que trabalhar, nunca, nunca falei, e todos eles, todos eles trabalham, mas não porque eu mandei, todos eles, eu lembro, o Jonathan, quando, quando criança, às vezes eu via ele, ele vendendo picolé, as poucas vezes que ele vendeu picolé, e quando eu via ele vendendo picolé, naquele carrinho, rapaz, vontade de tomar aquele carrinho dele, entendeu, porque, mas era necessário, tinha que começar por aquilo, mas eu ficava com dó, de ver trabalhando, pá, então as bobeiras, né, mas não, não precisa ter dó, porque, né, tava trabalhando, tava iniciando um trabalho, entendeu, e hoje meu filho, graças a Deus, tá casado, pai de dois filhos, trabalha no, pode falar? Pode, trabalha no SAI Mantena, né, é excepcionista lá no SAI Mantena, concursado do SAI, graças a Deus, o SAI trabalha com o Juninho, então lá, então no SAI de Mantena, o Juninho trabalha no SAI também, o Juninho lá de Mantena, pois é, trabalha, do portal Juninho, aquele abraço, meu irmão. Pois é, exatamente, agora você falou, lembrei, Juninho, Juninho, exatamente, trabalha no SAI lá, meu filho, Jonathan, a Natália trabalha no Hospital São Vicente, excepcionista no Hospital São Vicente, abraço, Natália, e a Jéssica, e a Jéssica trabalha aqui, gente boa, e o Ian tá na escola agora, tá estudando. Tá na escola não, ele pediu pra faltar oito, pediu pra faltar oito, ainda tá em casa. Tá bom, ele tá pedindo pra faltar, tá bom ainda. Quer fazer alguma pergunta? Vou contar a história do Papai Noel, já contou já. Já contou? Ah, então, bom. Ele só tem um pedido, só tem um pedido, só tem um pedido, vou pegar aqui um pouquinho, vou pedir o Roberto pra chegar aqui, que agora tem que pedir o Roberto pra completar aqui, vou transmitir o pedido dele pra você, ele falou, ele falou que quer mais um ano, que é a oportunidade de mais um ano ser Papai Noel. Participar com o Papai Noel. Eu vou ter que tirar férias. É, não, eu falei com ele, eu falei com ele pra esperar pelo menos mais um ano, porque você tem 29 dias trabalhado. É. Tem 34 anos de problema, mas você trabalhou 29 dias. Ah, não. É um dia por ano. E os outros você foi dando a testar, faltou, outro dia passou por ser. Aí você passar mais um ano, ele nunca vai fechar 30 dias de trabalho, então deixa mais um ano, ele vai fazer esse ano, como é que é? Ou vai passar pra ele assim? José, você faz parte da nossa história. Não, não, pera aí, pera, 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 pera. Ele gostou da cadeira, né? Vamos deixar, dar mais espaço pra ele aqui. Olha que ele ajeitou. Valeu. Vamos ver uma saída da saiteria mesmo agora? Eu vou bater um papo com o Zé aqui, porque eu sei, é o seguinte, Zé, você faz parte da minha história de 34 anos de Papai Noel, e é com muita alegria que ver isso, eu tenho certeza que, primeiro, meu irmão, meu amigo, me cedeu esse espaço aqui pra mim hoje estar te agradecendo a oportunidade que você deu de sentir um pouco o calor humano de fazer o bem às pessoas de fazer o Papai Noel comunitário você é um cara privilegiado eu quero dizer pra você Roberto é um prazer foi um prazer ter aquela participação e aquilo repercutiu notícia para os meus parentes que eu espalhei foto aqui eu, Papai Noel e tal foi muito legal, acabei de falar com o Berispa aqui uma experiência muito legal e eu gostaria demais de participar de novo se tivesse, entendeu eu gostaria mesmo de participar, foi muito legal muito bom, e aquilo foi surpresa depois mostrando a foto para os meus filhos o pai, que o senhor vai dar que eles não sabiam, foi surpresa para todos nós, eu fui para ajudar, você lembra? foi lá no Vila Santo Antônio exatamente, Vila Santo Antônio Vila Palmares e passamos em outro distrito lá que você também vestiu de Papai Noel mas eu pude me lembrar muito bem e sempre quando eu vejo aquele vídeo aquele momento eu sei que outra pessoa participou de algo especial que eu faço de algo especial que eu sinto realizando o Papai Noel Comunitário e você foi um dos caras que teve a prerrogativa através do nosso amigo irmão Veríssimo que sempre acompanhou o meu trabalho em Deus de muito tempo na verdade o meu trabalho é registrado graças a Deus no Youtube na rede social e ter um reconhecimento e ter uma lembrança guardada eterna graças a ele e nessa oportunidade ele falou assim não rapaz você está cansado você está meio passando mal o Zé Pertinho está aí eu tenho certeza que ele não vai se opor na época você não você demonstrou uma boa vontade tremenda e foi um Papai Noel espetacular magnífico que eu só tenho a agradecer você aqui por você ter participado ter feito parte dessa história que vai ficar eternizada aí nos anais as histórias de Barra São Francisco eu que te agradeço eu que te agradeço é muito bom muito bom mesmo você entendeu Zé você já contou muita história aqui hoje no podcast já contei história faço ideia você deve ter contado muito caso aqui eu contei a história da primeira vez que eu vim aqui em Barra São Francisco a primeira vez que eu vim aqui conheci o asfalto você veio conhecer o asfalto aqui eu vim aqui o meu objetivo a primeira vez que eu vim em Barra São Francisco foi conhecer o asfalto rapaz que interessante são muitas histórias você morava onde você veio conhecer o asfalto eu morava em Mantendo não estou repetindo não mas é interessante não tinha não não tinha não não tinha não assistindo aqui Veríssimo pode vir ocupar seu posto aqui Veríssimo eu já estou satisfeito de ter assim ter feito um agradecimento aqui ao nosso amigo nosso amigo Zé Pretin dizer para ele que eu estou alegre sempre contente sempre encontro com ele na rua Veríssimo isso é mudança está fazendo mudança aí Zé Pretin não não mudança não mudança parou faço nada faz nada eu só mudo de lugar uma cadeira sento na outra sento no sofá sento na cama a mesma mudança que eu faço é essa continua com ver esse bate-papo aí que eu estou vendo aqui que salgada que tem açaí da saiteira da saivela salgada a saiteira está na promoção presente eu ganhei também vou voltar para agradecer vou voltar para agradecer a loja Apollo que mandou aí hoje para a gente um brinde para o nosso convidado também a saiteria Melo que mandou aqui para a gente uma caixa de açaí e também do mini lanche que mandou um salgadinho aqui para o nosso bate-papo hoje agradecer nossos patrocinadores também pessoal que está sempre com a gente e nosso agradecimento a todos os patrocinadores pela força para patrocinar mais esse bate-papo com a gente aqui agradecer a vocês pela participação aqui hoje tirar um tempinho do seu dia eu que agradeço eu que agradeço a vida é cheia de surpresa a vida é cheia de surpresa tanto é que o Veríssimo ele não fala para os convidados o que tem não aí você chega aqui e vai batendo um papo e as coisas vão chegando vai acontecendo as coisas vão acontecendo vai acontecendo chegou o salgado chegou o presente aí você fala o cara veio que não foi só por causa do presente não o presente foi surpresa mas tudo surpresa agradável valeu a pena um abraço a todos valeu Zé obrigado aí obrigado mais uma vez nossos patrocinadores aí pela participação tá joia forte abraço fica com Deus tchau tchau